Barão da América, direto de Nova Iorque. Vamos ao noticiário internacional agora, Eduardo Barão, que se preparava para ir a um tribunal de Nova Iorque, mas nem precisou ir, hein, Barão? Seja bem-vindo, boa tarde, que você nos conta sobre Donald Trump. É, Frumento, fala, tudo bem? Boa tarde para você e para todo mundo aí no Brasil. O Trump hoje tinha mais uma audiência, né, onde participa do julgamento, onde é acusado de assédio aqui, envolvendo uma escritora em Nova Iorque. Hoje o júri não foi realizado porque uma jurada, um jurado, não sei se é certo porque não foi divulgado o sexo, não passou bem, não sentiu bem e por isso decidiram adiar esse julgamento. Trump tem uma série de questões na justiça, mas ele vai muito bem obrigado no campo eleitoral. Nesse final de semana, o principal adversário dele, o atual governador da Flórida, Ron DeSantis, desistiu da candidatura interna do Partido Republicano, abrindo ainda mais caminho para Trump ser mesmo candidato confirmado. Nesta semana, teremos as primárias sendo realizadas em New Hampshire e agora Trump tem praticamente uma adversária, a ex-governadora da Carolina do Sul, a Nick Haley, que por enquanto continua firme e dizendo que vai derrotar o Trump. Mas as pesquisas internas mostram que Donald Trump deve ser mesmo confirmado como candidato do Partido Republicano. A dúvida é se lá na frente Trump vai ter condições de derrotar o atual presidente Joe Biden. Hoje a Nick Haley mais uma vez afirmou que ela seria muito mais fácil de ganhar de Biden lá na frente em novembro, quando teremos as eleições aqui, a disputa para a presidência dos Estados Unidos. Frumentou. Continuamos acompanhando, portanto, o calvário de Donald Trump, amado pelos republicanos e perseguido nos tribunais. Ele disse que está sendo perseguido, né? Tem que, ainda, contas a resolver com os tribunais e a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, viu, Barão? A gente volta a conversar amanhã neste horário. Até mais. Um abraço. Até mais. Um abraço.